Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma notícia ruim aqui. Que é mais uma vez as autoridades tentando manchar o mundo dos games. Por conta de pessoas que praticam violência ou até mesmo suicida que é aqui nesse caso. E eles vão lá e culpa os jogos, a culpa dos jogos e sempre é isso. E eu já gravei isso aqui milhões de vezes no meu canal. Enquanto estiver acontecendo casos sobre, eu vou continuar falando, né? E falando minha opinião e tal. Enfim galera, recentemente, essa semana, foi anunciado, decretado, que na Arábia Saudita, quase 50 jogos foram proibidos depois de um caso de duas crianças terem suicidado, né? Na verdade foram 47 jogos, quase 50 jogos, né? Uma criança foi de 12 anos e outra criança de 13 anos. Suicidaram após o jogo lá, Baleia Azul, né? Que há um tempo atrás, até hoje, ainda vem acontecendo casos. Que é um jogo que estimula a pessoa que tem vontade de suicidar. Suicidando, fazendo o jogo e se ela não vencer ela já, tipo, morre. E até a própria pessoa que criou esse jogo, que foi um russo, pra quem não sabe, a intenção do jogo, ele disse o seguinte, olha só, limpar a sociedade. A intenção do jogo é essa, limpar a sociedade. Ou seja, ele criou o jogo pra pessoas que sofrem de algum problema, que às vezes tem vontade de suicidar, tá ligado? Acabar logo com isso de uma vez e, tipo, tchau, foi embora. Então é um jogo errado, obviamente é super errado, deveria ser banido e tal, e outros problemas. Mas, tipo assim, é um jogo que não tem como, assim, combater também. Não sei mais ou menos como é que funciona, não vou ficar falando muito, porque senão eu vou acabar falando merda aqui. Mas, obviamente, é um jogo super errado. Ele tem o intuito de você, num jogo, fazer em realidade, que é o suicídio, né? Então, super errado isso. Mas, por conta disso, galera, estão colocando culpa em outros jogos, que são jogos de videogame, né, jogos de computador e tal. Estão culpando que, tipo, os jogos também virtuais têm culpa disso. Mas não tem, cara. Mais uma vez, eles estão tentando usar essa chance pra falar dos jogos e tentar, tipo, afetar, tá ligado? O mercado e manchar o mercado, o games e tal, o mundo dos games, no caso, né? Que proibiram aí mais de quase 50 jogos, né, como eu disse. Dentre eles, está incluso The Witcher 3, GTA V, Assassin's Creed, God of War, vou olhando aqui e vou falando, Dead Rising, Dragon's Dogma, Final Fantasy, Light Strange, Resident Evil, Offenstein, mano, vários jogos. E aqui até diz aqui numa parte aqui o seguinte, ó. Em uma primeira vista, os jogos banidos poderiam ser aqueles que retratam suicídio ou algum tipo de violência pessoal. O protagonista de GTA V, por exemplo, tem uma tatuagem no pescoço que diz Cut Wery, que quer dizer em tradução português, corte aqui, né? E The Witcher 3 apresenta o personagem que tenta o suicídio. Então eles deram essa desculpa pra proibir um desses jogos lá na Arábia Saudita. E com isso, né, as autoridades comprovando isso e decretando como a lei que é proibida e tal, esses jogos lá, isso pode acabar espalhando pelo mundo, né, que espero que não. E acontece o que está acontecendo, né? Que é tipo assim, culparam os jogos sempre quando acontece algo do tipo. Mano, muitas das vezes culpam os jogos, né, por alguma pessoa fazer um ato de violência porque ela jogava. Mas às vezes, que é a grande maioria, eles não analisam como aquela pessoa que praticou uma violência que jogava um videogame, por exemplo, como elas agiam em casa, o que elas faziam, se elas viam filmes também de violência, se via novela, coisa assim do tipo. Porque eles deveriam ver antes de sair falando, foi os jogos, tá ligado? Não tem essa de foi os jogos, mano. Porque se fosse assim, cara, eles deveriam proibir também, não é só os jogos não. E os filmes, que também tem uma puta violência, tem muitas coisas que fazem com que as pessoas sejam incentivadas por aquilo. Pessoas que sejam incentivadas por aquilo, pessoas que normalmente, às vezes, não é bem da cabeça ou algo assim do tipo. Porque uma pessoa que vê uma coisa virtual, um filme, um jogo e tal, e quer fazer a mesma coisa de verdade, mano, não bate bem, tá ligado? Porque, sinceramente falando, jogos, o que você, no caso, exemplo, jogos, né, que é o que eles falam, culpa os jogos, o que você faz no jogo, você não deverá fazer de verdade, mano. É... cara, é virtual, mano. É virtual o negócio, é bem diferente. E muitas pessoas falam que jogos faz você ter essa vontade, e não faz não, cara. Eu nunca tive vontade de sair matando ninguém na rua, não. E eu jogo videogame desde criança, desde quando a mão cabia, eu não vi o controle. Então, se eu tivesse que ter isso, eu teria várias oportunidades, tá ligado? Só como exemplo besta mesmo, pra vocês terem uma noção que não é assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas pensam da mesma forma. Pra vocês terem uma ideia, pra mim, funciona assim, como muitos analistas falam também, que muitas pessoas também protegem essa parte, que é o seguinte, jogos, né, feito pra você tranquilizar a mente, desenvolver conhecimento, tanto que já foi falado em pesquisa, mano, em estudos, escolas e tal, que videogames é bom pra criança, em seu desenvolvimento. Que, tipo assim, jogos é quebra-cabeça, joga, entende as coisas, sabe? Vai pegando mais o jeito, e nisso ela vai tendo mais conhecimento pra vida. Né? Então, jogos são feitos, e muitas das vezes os jogos ajudam no desenvolvimento, na inteligência, jogos também te ajudam a aprender um pouco outras línguas, né? Porque os jogos são inglês, legendado, você consegue, prestando atenção, entender, então você desenvolve. E não, né, ter um intuito de, tipo, vou sair matando as pessoas na rua aí, mano. Nada a ver, tá ligado? Eu penso dessa forma, e eu quero saber de vocês como é que vocês pensam também sobre o assunto, comenta aqui embaixo, e eu vou finalizar o vídeo aqui então, muito obrigado por que não assistiu, gostou então, clique aqui embaixo no gostei se não clicou, se inscreve no canal e me segue no Twitter e no Instagram aqui embaixo, e até o próximo vídeo, galera. Valeu, Fului, fui!